Três suspeitos de participar do assalto milionário a uma transportadora de valores em Cidade de Leste, na fronteira do Paraguai com o Brasil, foram mortos no confronto com policiais. Segundo as autoridades, dois homens foram presos após o tiroteio. O confronto aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, no lado brasileiro. Na madrugada, 50 homens fortemente armados explodiram a entrada da empresa e trocaram tiros com vigilantes. Um policial paraguaio foi morto pelos bandidos. O grupo pode ter levado o equivalente a 120 milhões de reais. A segurança foi reforçada na fronteira após ordem direta do presidente Michel Temer. A Polícia Federal afirmou ter apreendido cinco veículos, um barco, armamentos e explosivos. Autoridades paraguaias acreditam que o roubo tenha sido praticado por uma facção criminosa que atua no Brasil.